Salve, salve rapaziada! Estou aqui hoje, nada mais nada menos pra nossa segunda peneira de futebol. Hoje com ele Kawan Antony, o nosso goleirão o rei dos perus, né Kawan? Nossa, contra o Pablo vai estar aparecendo a quantidade de perus aqui o Ricardinho o nosso relíquia, mano o Ricardinho tá lento demais, bateu 100 mil seguidores já no Instagram, provavelmente a hora que você tá vendo ele já tá com 100 mil, tá feliz Ricardinho? Muito! E eu quero saber, digita nos comentários, quem acha que bate o Ricardinho no X1? Ricardinho! Ninguém, ninguém digita oi. Ó, o Ricardinho jogou com o Pablo só que o problema é que ele perdeu, mas o Pablo tem 18 anos, o Ricardinho tem 13 anos. E agora a gente trouxe o Miguel, nossa pessoal bonito hoje, hein? Tá ligado o Miguel, pra quem não sabe, ele é um dos melhores jogadores de futebol de Londrina, onde você joga Miguel? Flamengo, só que eu tô aqui de férias o Miguel, ele joga no Flamengo, rapaziada, pois é um dos melhores amigos do Ricardinho, hoje veio pra cá, enfrentar o Ricardinho e aí? Eu jogo no Bragantino, né? E jogando no Bragantino, né? É sério, na verdade? É que eu tô lesionado. É mesmo? Eu tô sentindo uma mentira aí, mas, beleza, você joga no Capaz FC, né? É o time do Capacete e mesmo assim ainda não é o camisa 10, né? Ricardinho mas é meu camisa 10, então ó, bora pro X1, vai ser dois tempos de 5 minutos embaixo do sol porque criança que quer crescer e virar um Cristiano Ronaldo Messi tem que sofrer não é fácil. Então, goleirão 50 real na sua mão se você for um bom goleiro tá, se der peru, acabou já era. Ricardinho, você tem que ser o talento, mano porque, ó, pra quem não sabe, o Ricardinho ele desafiou o amendoim ou o novo Neymar. Se ele ganha? É, ele tá falando que ganha de qualquer um deles Ô, novo Neymar, se for lá, você vem contra mim eu vou te dar um pau, moleque E o amendoim? Você acha que ganha? Amendoim também, pode vir pode vir, só que eu não vou bater nele tanto igual eu vou bater no novo Neymar Então, ó, marquem bastante o novo Neymar no Instagram chama ele, novo Neymar, eu duvido você vir o X1 contra o Ricardinho o talento de Londrina. E você, vai dar mole pro Ricardinho? Ah, claro que não, né? Vai jogar pra caramba? Vou brincar hoje Sai fora, Ricardinho Então, dois tempos de cinco minutos, vamos começar deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito, porque o futebolzinho tá pegando fogo aqui no canal do Táspio Então, bora pro vídeo Então, aqui estamos, cronômetro ligado no já, pode dar bica, goleirão 3, 2, 1 valendo Começo o grande X1 do século Miguel versus Ricardinho E vamos lá Miguel já vai pra cima, pedala Ixi Maria Já dá pra ver que é melhor que o Pablo mas pelo menos... Nossa! Meu Deus! Peco, goleiro! Caraca! Agora é futebol de verdade Eita, jogo de corpo não tem Nossa Senhora Aqui complica, mano Porque quem fica cansado sou eu É muita bola É muito futebol envolvido Bora, Miguelzinho Pra cima Elástico invertido Nossa Senhora Vai ficando pra trás Ricardinho Tem que finalizar Bateu! O goleiro pegou Sobra pro Ricardinho Bola pro mato Que o jogo é de campeonato Pra cima, Ricardinho Vamos lá A galera tá toda com você, Ricardinho O que que você vai aprontar? Esse jogo tá disputadíssimo Nossa Senhora Meu Deus do céu Vai pintar um golaço Meu Deus do céu Histórico Tiro O goleiro Que jogaço E bola pro mato Que o jogo é de campeonato Vamos lá, meus lindos Já se passaram quase dois minutos Bateu dois minutos agora Gol Cê é louco, Miguel Tô morto já Já tá cansado? Tem que saber jogar na inteligência, então Bora, Ricardinho Cê é o talento, meu mano Bola pro mato E vamos ver quanto tempo de jogo já se passou Já se passou dois minutos e trinta Bora, Ricardinho Pra cima, finaliza Cadê a finalização boa? Boa, Ricardinho Ai, meu Deus do céu O Cauã tá muito bom hoje no gol O Cauã tá um espetáculo de goleiro Mas olha o Miguel Pra cima, Miguelzinho Tá acabando o primeiro tempo Aí vai ser água e descanso E vamos pro segundo Miguelzinho Sentou Bateu Golaço, Miguelzinho Bora, Ricardinho Vamos pro jogo, moleque Chuta pra cima Chuta pra cima E já são Falta um minuto e trinta E o Ricardinho pegou Nossa senhora Dá pra ver que o goleirão tá levando a sério hoje O bagulho não tá de brincadeira Bora Hora do descanso Guarda Guarda Descansa Bora Bora, Ricardinho Tá devendo, mano Pra cima, Miguel É muito craque É muito craque É muito craque Canhotinho Bate Nossa Nem ele acredita nisso Nem do mesmo Nossa senhora Que defesa E faltam 50 segundos 50 segundos 2x0 pro Miguel Ricardinho não fez absolutamente nada nesse primeiro tempo Bora, Ricardinho Vai acabar Tem que ir pra cima É o último lance do jogo Praticamente o último lance do jogo Bateu Que defesa Ainda vai Faltam 15 segundos Pep tá Nossa senhora E acabou Faltam 5 segundos Acabou O primeiro tempo Se eu tô cansado de correr Imagina ele Meu Deus do céu Intervalo de jogo Ricardinho de cara fechada Né, Ricardinho E aí, o que que faltou aí pra você? Faltou Faltou tudo, né, velho Preciso jogar com Preciso melhorar É Tem que ser honesto, né, Ricardinho Ó Você falou do palo Mas agora você tá com o cara do seu tamanho e da sua idade Falta coisa? Falta Falta treinamento? Uhum É Mas vamos dizer que o Miguelzinho O Miguelzinho dá um palo no Neymar Você acha, ou, Ricardinho? Mais que eu E aí, Cauã? Jogão Você salvou aí o Ricardinho de sair Tô tomando uns 4x0 no primeiro tempo, né? É, tamo treinando, trabalhando pra isso Você fez uns 2 milagres ali E aí, Miguelzinho, o que que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer? Que se eu não fosse morto E não soubesse correr Era eu e o Hendrick lá no Real É mesmo? Ixi, Maria Mas falta o que aí? Preparo físico? Falta Tá estudando muito? Preguiça Só fico jogando o dia inteiro O que que você joga? Jogo Fortnite, Valorant Você me acompanhava, carecão? Acompanhava Aí sim É, Ricardinho Mas se ele fez 2 no primeiro tempo Você pode fazer 2 no segundo Bora pro jogo? Bora Bora Descansaram? Eu acho que Então bora E aí, rapaziada Pra quem vocês estão torcendo? Miguel ou Ricardinho? Miguelzinho ou Ricardinho? Nos comentários São os dois Bora pro segundo tempo É, rapaziada Eu tenho que dar uma pausa aqui Depois de vocês verem o amasso que o Ricardinho tomou no X1 Eu acho que é até melhor a gente fazer uma pausinha Mas agora o que que esse menino vai fazer nesse relacionamento futuro? E eu não sei Mas que vai ser lindo vai Mas a minha pausa pra vocês é pra falar do Double O Double é um jogo que eu amo demais Que é aqui da John Bat Que ele é pra maior de 18 anos E ele funciona assim Você vai escolher a cor que você quer Tem verde, preto e branco Se você clicar tanto no verde ou no preto e cair Você ganha o dobro do que você apostou Ou seja, eu botei cenzinho Caiu Eu ganho duzentos Mas se eu clicar no branco e cair branco Meu irmão Você ganha quatorze vezes o valor que você apostou Tipo, eu botei cem reais e caiu no branco Eu ganhei mil e quatrocentos reais Doideira, né? Mas tem que jogar com responsabilidade Porque assim como você pode ganhar Você também pode perder E uma coisa incrível é que você pode jogar de um bet Simplesmente no celular e no computador A hora que você quiser Então eu tô aqui de boa Eu posso jogar a hora que eu quiser Quando eu quiser e como eu quiser Pra você depositar é muito fácil Só você clicar aqui nesse bonequinho Que fica aqui em cima E vai ter a aba depositar e sacar Se você usar o cupom táspio Além de você ganhar quarenta Ou das grátis Você ganha até mil reais em bônus, tá? Então não perde essa chance de usar o cupom táspio Porque tem muita vantagem, tá? O depósito mínimo é vintão E o saque cai na hora E ó, qualquer problema que você tiver É difícil você ter, viu? Mas qualquer coisa Tem suporte vinte e quatro horas, tá? Joga com responsabilidade Vem pra John Bet E ó, vamos voltar pro vídeo Porque o Ricardinho Não sei se ele vai passar por coisas boas aí, hein? Bora voltar pro vídeo E agora Vamos pro segundo tempo Três, dois, um Valendo! Bola pro mato Que o jogo É de campeonato Vamos lá Ricardinho Não foi bem no primeiro tempo Mas nesse segundo tempo aí Tem tudo pra ir bem Vamos lá Ricardinho começou Pra cima, Ricardinho Ixi Perdeu a bola Faltou a finalização A bola escapou Bora, Miguel Miguel, cinco Estrela de finta Nossa senhora Ricardinho Tira E é bola do goleiro Bora, Ricardinho Falta dois gols, mano Dois gols, velho Você acha que não consegue? Consigo, né, mano? Fica de longe Nossa, eu fui escovar O goleiro pra ser capiru, mano Olha, Ricardinho Se eu tenho a melhor coisa Você tem o chute Bora, goleirão Pra cima Agora que a bola tá em jogo ainda Pra cima, Ricardinho Vixe, Marinho O que que ele fez, cara? Não, antigamente Dá pra ver que o Ricardinho Tá perdido no jogo Não sabe o que tá fazendo A cabeça dele tá em outro mundo Faltou E aí, como funciona a falta aí, Ricardinho? Chute direto Chute direto Então vai Sem goleiro? Quer dizer, sem goleiro não Sem barreira Vai que o tempo tá rolando Ai, meu Deus Que defesa Bota o replay da defesa aí Caraca, que defesa do goleiro, mano O jogo tá melhor agora O jogo tá melhor Vamos lá, Ricardinho Pra cima Vamos lá, jogo limpo Vai, Ricardinho Tem bastante tempo ainda E aí, tá mais difícil que o Pablo? Uhum Então vai, Ricardinho Pra cima dele Nossa senhora Boa, Ricardinho Tentou a finalização de longe Vamos ver quando tem falta de jogo Falta um minuto e quarenta Um minuto e quarenta Ainda dá tempo Nossa Pra fechar Pra fechar com chave de ouro Nossa senhora Ai, meu Deus Tá congelado? Tá ligado Nossa senhora 3x0 Pro Miguel E ainda falta um minuto Pode dar a bica, goleirão Bola pro mato Nossa senhora Vamos, Ricardinho Pra cima dele Ih, agora já entregou O Ricardinho Tá completamente abalado Nitidamente Não quer jogar E pra fechar Com chave de ouro Quanto tá, Miguelzinho? 4 4x0 E é literalmente agora O último lance do jogo Faltam 15 segundos aí 4x0 Pro Miguel Craque de bola Nossa senhora Nossa senhora Parabéns, Miguelzinho Eu não esperava que você era craque assim Valeu Caraca E aí, rapaziada Dá uma nota Pra qualidade Do Miguelzinho No X1 Eu Tô Em choque E aí, Ricardinho O que aconteceu, mano? Não deu, né? Tá bom Tá bom, né? Primeiro X1 Que você teve de treinamento Com alguém da sua idade E agora com o novo Neymar Você acha que vai ser como? Ele é bem mais fácil, né? Ele é horrível Cansou? Uhum É, Miguelzinho Você é o vitorioso, mano O que você acha que faltou, Ricardinho? Ah, velho É que eu não tô com a cabeça Por quê? Eu tô pensando na Aninha É mesmo? Por que você não liga pra ela, então? Sei lá, velho Eu vou te ajudar nessa Vamos ligar pra ela Você vê, né, Calona? Às vezes... Cara, joga absurdo Podemos marcar uma revanche outro dia? Uhum Podemos? Podemos Lógico Vai ser o goleiro? Vou Mas eu apanhei agora Foi bem, apanhou no segundo tempo Mas o importante é que o jogo foi bom Vamos ligar pra Ana Amor Oi Você tá aí? Tô aqui, eu tava olhando ele de longe Ricardinho perdeu de 5 a 0 Perdeu? Ele tá triste? Ele tá ralado, né, amor? Ah, tadinho, mas... Porque o menino é muito bom Ele é federado, joga no Flamengo e tal Se o Ricardinho, ele... É, mas assim, ele tem que aprender É bom, às vezes, a gente perder uma vez Que nem sempre a gente vai e tá no topo, né? Tem altas e baixas É, amor É, enfim Mas ele é bom também Isso que importa Os dois são bons, né? E dá tempo dele melhorar ainda, né? Você podia achar, sei lá, alguém pra treinar ele Melhor, né? É, né, amor? Eu acho que sim Você vai ter que fazer uma revanche se ele melhorasse É Ele quer ligar pra Ana O quê? Ligar pra Aninha Pra Aninha? Chamar ela pro encontro Amor Ele tá falando que tá sem cabeça Mas agora? É Ué, o que eu tenho a ver com isso? Eu vou ajudar ele Amor Aninha, amor Aninha Vamos ajudar ele, vai Ah, não, mas eu... Ó Eu vou junto Beleza E você também Beleza Com certeza Tem que ter os responsáveis lá Não vou deixar esses dois sozinhos Lógico, nunca, né, amor? Exatamente Tem que ter a responsabilidade Bora, me capana Ó, Ricardinho Chegou a hora, irmão? Tô ligando Caraca Oi, Aninha Oi, Aninha Quem tá? É o Ricardinho Oi, Fale Não, é que eu queria te chamar pra um encontro Como? Um encontro Um encontro? Um encontro? É, um encontro Tá Mas Titi Não sei, a gente vai marcar Tá bom Eu aceito Tá bom, então Onde eu te falo Onde a gente vai jantar, então Tá bom Obrigado Nada Tchau Tchau Perdeu aceitou, Ricardinho Perdeu no X1, mas ganhou no amor Já ouviu aquele ditado? Sorte no amor e azar no jogo Ou azar no jogo e sorte no... Eu falei a mesma coisa, né? Mas você entendeu É, Miguelzinho Você ganhou o X1 Mas quem vai ter um encontro com uma mulher É o Ricardinho Como tá a sua vida amorosa? Ah Sorte no jogo e azar no amor? Não, sorte nos dois Vixi E aí, o que você acha do datezinho? Ah, eu acho que vai dar bom Você levar uma rosinha ali Um buquêzinho Tem que levar um buquêzinho A gente vai de novo no China? De novo no China Os dois saíram ganhando Saíram ganhando Bom, rapaziada Agora eu vou gravar uns reels pro Instagram Algumas coisas lá pro TikTok Tô com a roupinha da Growth Pra quem quiser comprar produtos da Growth Suplemento, qualquer coisa Só você usar o cupom taço Que tem desconto também, tá? E ainda por cima Segue os meninos no Instagram Miguelzinho Migue Martins Vai tá aparecendo aí o Instagram dele Ricardinho e o Cauã Antônio Fechou? Agora Vamos treinar mais o Ricardinho Pra futuros vídeos com Adversários ainda melhores Eu sei que parece que é impossível Mas ainda existe Tamo junto, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal E... Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho